Ok, atenção! Ação nave! Luz! Câmera andar! Ação! Bora lá, pessoal! Nós ainda conseguimos dar a volta a isto! Preciso mesmo de um unicórnio. Pode ser? Unicórnio? Unicórnio? Unicórnio! 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 E... Pumba! Ele é muito ocupado. Tem sempre coisas importantes para o distrair. ...a nossa morte, amém. Santa Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito são os vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Estou a arranjar-te um unicórnio. Epá, não! Espaça-te, por favor. Mas o quê? O que é que se passa?